Estaria na minha situação. Brenner lança Leonardo, ele faz o primeiro do Vasco. No final do primeiro tempo, Bobo se antecipa a zaga e empata de cabeça, 1 a 1. Segundo tempo, Silinho chuta, a bola desvia em Ricardo Rocha e entra. Bahia, 2 a 1. Leonardo de pênalti, empata outra vez para o Vasco, 2 a 2. Aos 42 minutos, falha de Cristiano. Raldinei faz o gol da vitória do Bahia, 3 a 2. A rodada deixa mais um. Agora o Juventude é o único time sem vitória. Debaixo de chuva, não perdeu mais uma porque o ataque do Botafogo não soube aproveitar as oportunidades. Nem o artilheiro Túlio conseguiu desviar a bola do goleiro, 0 a 0. Líder do grupo A, 18 pontos ganhos, o Palmeiras está na rota do Tri. Na vitória de 2 a 1 sobre o Paissandu, Edilson desequilibrou. Além de sofrer um pênalti convertido por Mancuso, também balançou a rede. Com o ataque mais positivo do campeonato, 15 gols, o Palmeiras só está ameaçado pelo Cruzeiro, que tem 5 pontos e 2 jogos a menos. Chuva, campo pesado e jogadas violentas não impediram o Fluminense de passar pelo esporte e assumir a liderança isolada do grupo A, 2 a 0. O Fluminense, que tem a defesa menos vazada do campeonato, apenas 3 gols, pode decidir uma das vagas para as semifinais do sábado com o Internacional em Porto Alegre. ...do Racing da Argentina de virada por 3 a 1. O gol de Paulo Nunes fecha o placar. Mas após a partida, os jogadores argentinos tentam agredir um torcedor que invadiu o campo, provocando o goleiro Gonçalves. A confusão pode custar a interdição do estádio Olímpico. Nas semifinais do campeonato de Brasília, o Planaltina vencia o Gama por 1 a 0. Mas inconformado com o gol de empate, o goleiro Capucho do Planaltina corre e derruba o juiz Jorge Paulo com uma peitada. Na confusão, a polícia ainda tenta acalmar os jogadores do Planaltina. Mas o goleiro Capucho, ao saber que está expulso, volta a investir contra o árbitro, sendo então agredido. Depois de até a polícia montada entrar em ação, o juiz expulsou os 11 jogadores do Planaltina. Todo o time foi parar na delegacia. ... e Elson Cadá...